Olá fazendeiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite. Venho trazendo hoje para vocês as novas decorações, mas antes disso já deixa seu like, compartilha com os outros fazendeiros. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Ó, clicando aqui no segundo mais aqui ó, você vai ver as novas ofertas daqui da nossa fazenda. Você está vendo aí que tem a oferta 1, que é esse portal aí de ferradura, que é muito bonito, custa R$10,90. E tem aí o matinho com cogumelos, muito bonitinho também, são R$5 a R$10,90. E também tem a oferta 3, que custa R$16,90 e vem aí os dois, que a oferta 3 sai mais em conta aí do que se você comprar separado, tá? Ele vai durar 2 dias e 17 horas, então é bem curtinho, se você quiser comprar aí já se adianta porque vai durar só 2 dias. Eu gostei dessa decoração, eu vou comprar porque achei muito bonita essa decoração. Então eu vou comprar aqui, pronto, comprei. E aí eu vou botar aqui ó, nessa entradinha aqui, vamos ver se vai dar aqui a ferradura. Vou colocar aqui, olha que ficou legal, ficou bonito, só deixa eu soltar um pouquinho, um pouquinho, mas pronto. Olha, ficou bem legal essa ferradura aqui na entrada. E o matinho, eu estava pensando em colocar aqui ó, eu vou tirar esse aqui daqui e vou colocar o caminho nesse lado aqui. Deixa eu ver onde ele está aqui, então eu vou colocar aqui ó, para dar uma ajeitadinha, ficou bem bacana, eu gostei. Se você estiver na dúvida aí, vou mostrar para vocês como é que fica esse caminho aqui ó, esse caminho com folhas secas e cogumelos. Fica bem legal, né, combina aí com a árvore e com a estação de outono que aqui a farm está passando. E aqui, o portal de ferradura, que vai dar a entrada aqui, ficou bem legal, ficou bem bonito. Eu estava pensando em comprar mais para colocar aqui ó, mas eu não tenho muito espaço para colocar por aqui. Para colocar aqui ó, mas eu não tenho espaço para botar o caminho. Então, eu vou dar uma segurada, deixar só aqui mesmo, que aqui combina mais, tem espaço. E ainda sobrou um. Sobrou um ainda que eu posso colocar aqui em algum outro lugar. Deixa eu ver se dá aqui. Tirar esse aqui daqui e colocar esse aqui aqui. Pronto, deu. Olha aí, ficou aí o caminho com as folhinhas e os cogumelos. A decoração que eu peguei ontem no Parque Rural, que eu mostrei aqui para vocês. E aí o cantinho deles estão aí mais bonitinho com essa nova decoração. Eu gostei muito desse portal aqui ó, com essas flores. Eu gostei muito. Gostou do vídeo? Deixa seu like, compartilha aí com os outros fazendeiros. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Tchau, tchau galera. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho